rapaz acho que esse carro vai explodir, tá vazando, olha o barulho que tá fazendo acho que vou ter que chamar o mecânico aqui, velho deixa eu ligar pra esse cara serviços, mecânico help me here tá chamando o mecânico aqui, vamos ver se ele vai atender nós, velho olha aí cidadão, tranquilo? tranquilo é cidadão? e aí rapaz, não fala nada não? tá achando que o senhor tá querendo ser revestado, hein cidadão não, se quiser revestar pode revestar não, tá tranquilo perdendo alguma coisa aí, tá esperando alguém? aconteceu com aquele rapaz que o senhor tava detendo lá ele foi preso? foi preso, mas pegou pena mínima aí como ele nunca foi preso entendi bom, vou ficar esperando ele aqui então sair beleza tô aí só esperando o mecânico aí que acho que a viatura tomou um tiro ali no motor é, aí é um problema bem grande mesmo mecânico nessa cidade aqui é difícil parece que ele já tá vindo aí, ele chegou, mandou uma mensagem pra mim, vamos ver aí sim aí tá em um bom equilíbrio abusando das ah, deixei no pezinho aqui, tá tranquilo o peso dela é grande que isso eu tô falando desse jeito aí que você tá meio que escorado no vento aí tá tenso, hein habilidades, habilidades correto e aí mecânico e aí senhor, polícia bom dia dá uma olhadinha aqui no meu carro aqui, ó tranquilo, né senhora rapaz, é o Coringa? é, tá aparecendo, hein nada, sou trabalhadora, senhor correto, correto mas a senhora não vai ser de entrar no meio de viatura não, hein preciso sim, senhor é, é coisa do mecânico, né olha só então, ele tá com uma avaria muito grande e não sei não, hein senhor vai custar um pouco caro aí bom, tá tranquilo o governo vai pagar a senhora beleza, então ó, teve o problema na ventoinha boa tarde oficial, senhor tá problema na ventoinha a gente tá com um problema também que arrebentou a corrente do motor aí o senhor pode chegar um pouquinho pra lá pra dar uma olhada? tudo bem, pode olhar, é só vou dar uma baixadinha aqui olhar de baixo aqui do veículo tá, já sei que é é isso mesmo tá passando óleo pro motor arrebentou a corrente problema na ventoinha o senhor bateu com o carro? não, a gente tava em operação e o bandido reagiu e deu um tiro no motor por isso que tá saindo essa fumaça aí é, é isso aí estourou o motor eu vou, primeiro eu vou fazer um lançamento aqui pro senhor posso entrar de novo na viatura? tudo bem, pode ir lá tá bom, sim senhor ô, marmota oi vem comigo aqui um pouquinho oi ó, senhor, eu tô vendo aqui eu vou ter que usar até dois kits de reparo aqui que foi um estrago muito grande é, três mil tá bom pro senhor? três mil? aí tá um pouquinho caro, não? eu posso fazer um desconto que o senhor é policial posso fazer um desconto porque o senhor é policial doido pro senhor porque o senhor tá no trabalho aí, né senão o senhor vai ficar levando bronca dois mil, tá bom pro senhor? o senhor concorda com esse orçamento? tudo bem, tudo bem senhora quer desculpa, desculpa é porque a hora já é seis horas agora só tava dando a tô rezando aqui, desculpa ah tá vou rezar com o senhor então vamos lá amém, amém acabei a gente tem que rezar amém senhor Jesus Cristo abençoa a polícia senhor porque nada de ruins aconteça a polícia tem e amém 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 vou tá pagando aqui a senhora aqui não, não vou pagar a senhora não tem que, primeiro a senhora tem que consertar, né a senhora tem que consertar primeiro aí se consertar aí a senhora vai levar os dois mil aí que eu ainda acho que é um pouco caro, né ô sargento, sargento meu ô sargento pode falar então o senhor sabe que eu sou soldado, né sim então o senhor sabe que essa viatura não é minha essa viatura é de quem? nossa, a viatura é do governo do estado aí então eu não tenho que pagar nada pelo que o certo tem que pagar o senhor, correto? correto quanto que é? ah dois mil dois mil reais, eu ainda fiz um abatimento dois mil reais aí, ó deu um desconto aí pra nós ô louco é é é é deu um desconto aí, é meu deus bateram na minha criatura quem deixou aquele caminhão na contramão ali? tem que multar aquele caminhão, né opa e aí, mecânica como é que fica nisso aí? deixa eu falar a verdade a mecânica sumiu, hein cadê a mecânica? alô tá se escondendo aí dentro do carro? aí, apareceu é mágica vem cá, mecânica peraí, senhor eu não terminei o reparo, não o extrato é grande falta lataria ainda falta lataria ainda é ainda não terminei o reparo, não, senhor muita coisa pra consertar mano, que mecânica mano, que mecânica que é essa, cara? tá roubando a gente roubando a polícia como assim? não, mas ela explicou aí porque o tiro pegou no motor, né? o motor fica um pouco caro a gente levou tiro? é, eu fui prender o rapaz ali e tomou o tiro não, senhor pode explodir cuidado aí, senhor tá cuidado que tá bem avariado a viatura então, vai ser dois mil mesmo? dois mil, senhor pode tá pronto aí gastei tá bom, e aquele carro é seu ali? vários kits ali aquele carro ali é dela sem, senhor tive que parar porque é, então tá contra a mão, né? pra dar uma multa de mil e ficar mil pra você que tá não, senhor, não eu parei ali porque o senhor tava com pressa ali ele falou conserta logo que tá bom, vem cá vai lá, vai lá muito obrigado aí valeu aí por consertar o carro é nós estamos juntos aí vamos lá, né? dois mil que roubo é, na verdade tá certo, eu não vou pagar isso não dá meu dinheiro aí bom trabalho pros senhores não é por nada não calma aí, calma aí volta aí volta aí meu carro tá andando não calma aí dá uma esperada aí que o carro tem que funcionar, né? agora voltou agora voltou vai lá, vai lá tá tranquilo agora voltou achei que não tava pegando não tá louco é dois mil contos pro carro não dá ainda bem que eu não paguei do meu dinheiro dá bem que ele chegou na hora ali porra, dois mil contos é uma onda, hein, cara eu vou aguardar esse dinheiro ali ai, sai da minha frente roubo de veículo, hein deixa eu ver onde que é esse roubo de veículo ah, não, não, não é roubo não provavelmente alarme falso pelo menos o primeiro deixa eu ver esse aí esse aí tá pra onde? acho que era o mesmo não era outro não provavelmente era a mecânica lá abrindo o carro e se botou como roubo o alarme disparou, né esse sistema ali do mapa é o seguinte o alarme dispara e rapidamente chega pra nós ali o sinal no mapa tipo o GPS, né hoje em dia todo carro tem GPS roubou já aparece pra nós aí fica pra um certo tempo vamos depositar aqui sete mil, né essa agenda bem que você apareceu lá, hein se não ia ter que tirar dois mil do meu bolso acidente de moto, cara vamos seguir o senhor aí vamos lá, acidente de moto lá ó, esse policial é meio duro, cara fica vendo, ele vai contra a mão eu vou seguir, cara é o sargento se ele pode fazer, eu posso também é aqui, ó essa é uma boa pergunta vou desligar-me aqui a sirene do carro dele pra não ficar chato aí no vídeo e aí, policial, o que aconteceu, é? acidente de moto eu tava eu tava andando aqui com a moto esse sujeito aqui avançou no sinal vermelho me bateu minha moto parou ali na direita e ó, ó, desgraçado ó, filha da puta vaza, 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 vaza vai, vaza, vaza, vaza que isso, jovem aí, criou o carnaval olha essa cidade olha essa cidade que que é isso, jovem bom, tô vivo ainda, tá bem tô bem, tô bem tô vivo, tô bem releva aquilo ali pra lá, pro lado que eu vivo é tranquilo, porra olha aqui o cidadão tem mais algum outro cidadão que tá precisando de atendimento? não, só eu mesmo só eu que sou o felizado só o caicai da moto pelo amor de Deus, senhor e aí cidadão só tava em alta velocidade bateu no veículo do rapaz aí tá botando culpa nele? não, eu tava eu tava passando com a moto ele avançou o sinal vermelho e bateu em mim por sorte ali o garupa que tava comigo ele não se feriu só foi eu correto? cadê seu garupa? ali, junto com a moto ali na esquerda e a moto do senhor tá funcionando ainda ou vai precisar do mecânico? é uma boa pergunta tem que ver funcionando ainda? tá funcionando sim, senhor tranquilo tranquilo uma amassadinha aqui e ali mas nada que não dê pra consertar depois qualquer coisa ele chama a mecânica ela faz um preço bacana lá, cara beleza vai ficar pobre obrigado, seu policial obrigado, senhor beleza, valeu cara, vai ficar pobre chamar aquele mecânico é, soldado tá trabalhando hoje hoje tá dando trabalho tem como dar uma carona até a garagem mais próxima pra eu te retirar um carro nem que seja de particular pra ir até a bombeira beleza falei pro senhor não tá no helicóptero não aparece nada aí tá no carro em 50 ocorrências acho que é praga só pode garagem aqui da delegacia consegue? acredito que sim se não tem uma moto tem uma garagem aqui atrás ah, quer ir moto? de carro tá bom só que tá ótimo ah, beleza muito obrigado soldado valeu, soldado é, rapaz é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí valeu e até o próximo deixa o likezinho hein, caralho falou falou